Salve galera ligada aqui no canal do Barbo Tricolor, eu sou o Barbo Tricolor, sejam bem-vindos a mais um vídeo e no vídeo de hoje nós vamos falar aqui possível demissão do Senna nesse jogo contra o Santos vamos falar também do ponta aí que deve estar chegando para o São Paulo vamos falar de Elison, vamos falar de Lisieiro e vamos falar das opções, qual a melhor opção aí para substituir o Rogério Senna, já que a galera fica falando aí ah mas o Barbo não tem opção cara, vai demitir o Rogério, vai trazer quem para o lugar dele não tem opção nenhuma no mercado, é aí que você se engana pare de falar bem-vindos imediatamente que a gente vai falar sobre todos esses assuntos aqui antes de mais nada eu vou pedir aquela coisa de sempre para vocês é muito importante que vocês deixem um like, entrou no vídeo já deixa o like já, mano, pega o link e compartilha com aquele amigo teu de São Paulino para fortalecer o canal e se tu não é inscrito, se inscreve aí porque aqui tem vídeo falando de Tricolor, falando de São Paulo trazendo as notícias, resenhando, dando minha opinião, ouvindo a opinião de vocês e é isso começando falando a respeito de pressão, tá galera nós tivemos uma atualização após o jogo contra o Red Bull Bragantino não sei para vocês como é que foi esse jogo para mim esse jogo foi angustiante porque o São Paulo mais uma vez jogou de uma maneira horrível jogou de uma maneira desesperadora para a temporada porque todas as vezes que a gente pegou um time que era um desafio que era da Série A do Campeonato Brasileiro não foi uma experiência tão bacana contra o Palmeiras eu acho que se o Palmeiras tivesse um pouco mais de calma eu acho que se o Palmeiras tivesse uma estratégia um pouco melhor de não ficar chutando a bola para o Ender que quer um tampinha disputar a bola de cabeça com o Arboleda e o Ferrares acho que se eles tivessem finalizado com qualidade algumas vezes eles teriam feito um gol e a gente não teria empatado esse jogo contra o Corinthians não preciso falar nada o jogo foi ridículo o São Paulo mereceu perder contra o Red Bull Bragantino o jogo foi ridículo de novo o São Paulo até acho que conseguiu achar um gol não vou falar ah, vou dar um acaso total não o São Paulo construiu o gol o lançamento e o galopo isso está dentro do que o São Paulo tem que fazer mesmo mas se tomar os dois gols mostra que o São Paulo não tem técnico primeiro que o São Paulo não tem nenhum padrão você não sabe como é que o São Paulo joga na verdade você sabe e é de uma maneira ridícula o time só sabe cruzar a bola na área então o time tem uma maneira horrível de jogar e ainda é frágil desse jeito cedendo uma virada não foi o empate que a gente cediu cedendo uma virada contra o time do Red Bull Bragantino que não está bem no campeonato eu acho ridículo mas o jogo contra o Santos pode ainda piorar essa situação porque o jogo contra o Santos que é um time ridículo que é um time candidato a cair no campeonato paulista pode piorar essa situação porque se a gente perder esse time do Santos pelo amor de Deus se a gente perder esse time horroroso do Santos pelo amor de Deus e isso pode acontecer na verdade isso não seria nem uma surpresa para mim visto que o São Paulo está jogando de uma maneira tão horrorosa tão sem padrão o time não sabe chutar o time não sabe tocar a bola o time não sabe fazer uma tabela o time não sabe fazer nada é bola na área chutão para frente e torcer para isso dar certo enfim e aí mano esse último jogo contra o Red Bull Bragantino trouxe uma pressão muito forte internamente o vestiário do São Paulo ficou completamente desmotivado os jogadores ficaram completamente desmotivados e isso na minha opinião é claramente eles percebendo que o time mano não parece que vai para frente ah tem que manter o técnico mas cara tu manter o técnico quando o time joga bem e o resultado não vem porque se o time está jogando bem e o resultado não está vindo alguma coisa tem que ser ajustada o resultado não está vindo e o time não está jogando bem isso desde o ano passado não é culpa do acaso certo não é culpa de um detalhe é culpa de muita coisa e o nosso técnico ele não sabe admitir a sua culpa nessas coisas então ficou uma situação complicada então fica um clima muito chato no vestiário do São Paulo e internamente questões aí de pessoas influentes dentro do São Paulo já tem uma galera considerável querendo a demissão do Rogério Senna ao mesmo tempo que eles entendem que esse time foi montado para o Rogério Senna e que agora daqui para frente e com o tempo e dando respaldo ao treinador ele em tese conseguiria fazer esse time jogar daqui para frente o que na minha opinião não sei se vai acontecer certo mas a minha opinião é a seguinte para o Chile o jogo do Rogério Senna o único jogador que pode mais disso que vai mais a isso é o David só o David só o Rogério que usa o David no time dele mas se chegar outro técnico o David não vai ser utilizado tem o Pedrinho tem o Marcos Paulo que o Rogério Senna esqueceu que existe tem o Wellington Rato mano tem o Alan Franco tem o Arboleda voltando tem o Beraldo tem o Wellington que é ruim tem o Caio Paulista que é ruim tem o meio de campo muito bom o Jackson o Gabriel Neves o Luan então assim se o Rogério Senna vaza se ele mete o pé se ele vai para o Infojobs aí atrás de emprego esse elenco pode ser perfeitamente usado por outro técnico porque é diferente do Rogério Senna e os outros técnicos trabalham com o que eles têm e isso que o São Paulo tem hoje não é um elenco ruim não é um elenco ruim não é um elenco caro porque a gente não comprou esses jogadores que a gente tem por empréstimo mas se a gente tivesse comprado era um elenco caro e bom mas o Rogério não sabe usar então assim ah vai ser demitido se não se perder para o Santos na minha opinião não vai até porque o Júlio Casares falou que o São Paulo é um time que tem longevidade no seu treinador só o São Paulo o Palmeiras e o Fortaleza tem longevidade para o seu treinador e palavras de dirigente a gente sabe que não quer dizer nada a gente sabe que não quer dizer nada então se o Rogério Senna perde esse jogo continua jogando mal ou tem um vexame sei lá cai para o time nada a ver na semifinal do campeonato paulista ou sei lá cai para o Santos sei lá cai para o Corinthians se perdendo de forma caixa punch com a atuação ruim aí eu acho que ele cai acho que contra o Santos mesmo se perder para o Santos eu acho que não cai certo mas essa é a impressão que eu estou tendo pode ser que ele perdendo ele caia assim não é possível no futebol brasileiro é possível e aí cara além disso a gente teve a notícia do Lisieiro sendo oficializado no Curitiba eu acho que isso passa uma mensagem muito clara para a gente o torcedor de São Paulo ele atrapalha querendo acertar vou te explicar dois duas situações em que acontece isso a primeira delas é em relação ao Rogério Senna ah mas é o maior ídolo desse clube nós não podemos tratar de qualquer maneira tem que apoiar o Rogério Senna calma o maior ídolo desse clube não é o técnico é o jogador o jogador ele é o maior ídolo desse clube mas sem dúvida mas a partir do momento que tu trata o treinador que não é ídolo de ninguém como um ídolo que ele foi como jogador tu está atrapalhando o São Paulo porque tu está dando um respaldo para ele que se fosse qualquer outro técnico tu mesmo estava pedindo a cabeça dele para ele sair desse time então tu está atrapalhando o São Paulo tratando o treinador Rogério Senna como ídolo porque ele não é ele é ídolo como jogador e ele não joga mais para tu ficar passando pano para ele então se tu está passando pano para o Rogério Senna e vai continuar passando pano para o Rogério Senna você está querendo mal para o São Paulo porque hoje o melhor para o São Paulo é demitir o Rogério Senna certo? e a segunda situação em respeito aos jogadores da base jogador da base a base está ali para ajudar a base está ali para ser vendida para gerar lucro para o São Paulo e para ajudar o São Paulo esportivamente dentro de campo a partir do momento que tu trata o jogador da base como um craque a subir é um craque a cotia ah não que se ele sair daqui e for para a Europa eu vou falar made in cotia também está atrapalhando o São Paulo porque com essa força que vocês dão para os jogadores chamando eles de craque coisas que eles não são tu acaba que mano tu atrapalha esse jogador primeiro porque ele vai achar que é craque mesmo e vai se atrapalhar o Nestor acha que é craque o Nestor acha que é para ele dar passe bonitinho o Nestor acha que é para ele dar chutinho colocado aquele chute de pantufa dele tem que ser colocado ele não consegue chutar forte a bola e nem se empenha em deixar esse chute dele mais forte parece uma criança chutando e vocês atrapalham ele achando que ele é craque ele não é craque o Nestor e outros jogadores servem apenas para compor o elenco do São Paulo hoje hoje o time titular do São Paulo não era para ter jogador da base ponto acabou o time titular não era para ter jogador da base vou te passar uma escalação aqui Felipe Alves ou Rafael mas eu prefiro Felipe Alves na direita Igor Vinicius que não é da base do São Paulo na zaga Arboleda e Alan Franco na esquerda era para contratar alguém certo não era nem para ter deixado o Reinaldo sair mas aí na esquerda sei lá caiu Paulista e tu vai atrás de um cara que preste para essa posição meio de campo Jackson Mendes Gabriel Neves e aí tu pode ter também o Galopo encaixando nesse meio campo ali numa trinca enfim num lado Wellington Rato no meio o Caleri do outro lado o Pedrinho esse era para ser o time do São Paulo ou Marcos Paula entrando aqui num lugar do Galopo enfim não era para ter jogador de cotia ser titular de São Paulo como a galera cobra são jogadores para compor o elenco quando eles se demonstrarem muito acima da média coisa que eles não fizeram ainda aí eles precisam entrar no time titular não é o caso não é o que está acontecendo não é o caso do Pablo Maia não é o caso do Wellington não é o caso do Rodrigo Nestor entendeu não é quando for aí eles podem ser titular e aí quando eles se destacarem vira uma grande venda mas o jeito que está hoje ficar colocando esses caras no time titular tendo titulares para a posição é atrapalhar o São Paulo é mano atrapalhar o São Paulo e outra coisa que me irrita bastante é a galera falar que não tem treinador no mercado para substituir o Rogério Senna se você quer ver uma lista que eu já fiz vai no meu perfil do Twitter vai no meu perfil do Insta eu já fiz essa publicação de vários e vários nomes que o São Paulo pode contratar oportunidade de mercado para o lugar do Rogério Senna se o Rogério Senna chegasse a ser demitido e se vocês quiserem eu trago um vídeo falando de cada uma dessas opções e porque eu os contrataria eu não vou fazer isso agora porque eu não vejo motivo mas eu vou falar de duas opções aqui que eu acho que seriam perfeitas para o São Paulo para esse momento demite o Rogério Senna e hoje mesmo já vai atrás do Hernan Crespo ou do Dorival Júnior Crespo eu nem preciso falar muita coisa ele teve poucas contratações ele pediu um zagueiro que pudesse jogar pela esquerda ele não teve não tinha o Berado pronto ainda não tinha o Alan Franco que pode atuar pelo lado esquerdo não tinha o Ferrares que também pode jogar pelo lado esquerdo passou a passagem toda precisando desse jogador e não tinha ele queria o Gabriel Neves o Gabriel Neves chegou ele com 3 jogos demitido pediu um centroavante que ele tinha que usar o Pablo demitido e não teve como usar o Caleri direito fora o tanto de outras contratações que com o Crespo jogariam muito melhor porque o Crespo tem um estilo de jogo de muita intensidade marcação 1x1 muito combate esse time no São Paulo é feito para combate mas não funciona com o Rogério Senna e aí ele teria o Wellington Rato teria o Pedrinho do outro lado teria o Caleri centralizado teria o Marcos Paulo Jackson Mendes Gabriel Neves seria perfeito para ele até porque o Jackson Mendes não é indicação do Rogério Senna o Alan Franco também não já falei para vocês isso e o Dorival Júnior aí tem clube no momento podia ser perfeitamente uma opção aí para o São Paulo é um técnico que chegaria e mano ele faz o arroz com feijão com o time que ele tem ele sabe gerir muito bem o time e com certeza montaria o time de boa aí manteria o time e faria o time ter resultados coisas que o Rogério Senna não consegue fazer não consegue fazer o básico o Dorival Júnior consegue fazer o básico e eu acho que hoje o São Paulo só precisa do básico um bom treinador a diretoria está fazendo o trabalho deles o elenco está bem montado eu acho que eu só preciso de alguém que faça um bom trabalho faça o básico que o Rogério Senna não faz então na minha opinião esses dois aproveito que o Dorival provavelmente não vai assumir a seleção hoje a gente teve esse negócio aí do antielote sendo o nome mais cotado mas ainda não confirmado enfim mas na minha opinião seria os nomes ideais tá o Erickson saiu aí mano ele vai se trocar o São Paulo por 15 dias o Arbolet também era 15 dias mas a gente não sabe nunca se é só 15 dias mesmo às vezes demora mais porque o DM do São Paulo é um lixo mas vamos ver tomara que seja só 15 dias mesmo que não seja nada grave que aí ele volta para ser o reserva do Calé certo e galera mais informação para trazer aqui para vocês é que o São Paulo não parou no mercado de transferências tem duas posições que o São Paulo está tentando perder o Joaquim para o Santos falei disso para vocês no vídeo de ontem mas não é só ele que o São Paulo queria o São Paulo está havendo outro nome para a zaga e está havendo outro nome para o ataque não parou de contratar atacantes seria mais um zagueiro esse canhoto certo para a zaga e mais um jogador ali para frente um ponta direita galera um ponta direita para jogar no ataque do São Paulo para jogar ali na frente e vai usar com os jogadores que já estão por ali o nome ainda não foi revelado o São Paulo trabalha em cima dessa negociação lógico assim que eu tiver o nome já trago aqui para vocês mas uma oportunidade de mercado que o São Paulo tem o São Paulo já quis é o Marinho o Marinho é o jogador rápido jogador de puxar contra-ataque jogador de finalização de fora da área que corta muito bem para o meio que chuta pode ser opção o Flamengo está querendo se desfazer dele para contratar outro jogador e vai ser facilitada uma saída dele então se eu fosse São Paulo iria atrás dele mas dele não é exatamente não é por causa que eu estou falando aqui que ele é o jogador que o São Paulo está negociando beleza quero saber a tua opinião sobre tudo que eu falei nesse vídeo coloca aí nos comentários muito obrigado por assistir esse vídeo tamo junto e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo tchau